Ah, eu tô maluco. Bicho, isso é coisinha concreta. Entendeu? Olha só. Quanta coisa isso quer dizer. Não precisa falar mais. Eu, que não tenho essa facilidade, eu ia falar, pá, não sei o que, hoje é meu dia, hoje eu vou soltar, não sei o que, ou vou falar, me deixa, eu tô de bom medo. O cara vem me falar só isso. Ah, eu tô maluco, acabou. Conquista o país, entendeu? Vira grito de torcida e o caralho. Porque isso quer dizer muito significado. E essa inteligência toda e essa sacacidade toda é popular. Não foi criado em academia, explorou toda a rua. Aí que é mais foda ainda. Aí eu fico abestrado. Entendeu? Aí eu fico com raiva. Falo, porra, como é que eu não tive essa ideia antes? Porra, aí eu tô maluco. Quero falar mais o que, cara? Tem mais porra que eu não vou falar. E aí, eu tô maluco. E aí, eu tô maluco.